E se vermelho é quando amor, maconheiro tem os olhos apaixonados De chavô bolô, é mais um brau bolado Só chave de quebra, põe fogo no baseado Lalalalalala Já deu 4h20, a banco bloca, a favela tá de marrola Fico pousado, insisti, vim na porta E nós despista dando fuga de meia alta A gente quer tentar nos parar É o DJ Pedro e o PDK A gente quer quebra, põe fogo no baseado